Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não me parece Já que tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Me tá aí chorando pela rua, brincando, cadê São João? Já que é tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Já que é tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, é dar mais cero dia, é madrugada e já não tem quem eu queria E já é madrugada, até agora nada, meu bem, não me parece Já que tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu tá aí chorando pela rua, brincando, cadê São João? Pra que é tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Pra que é tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase a mãe, três dias, madrugada e não tem quem tanto eu queria Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão que porco que lá no céu vai chorindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão que porco que lá no céu vai chorindo Era uma noite de uma loja que conhece o coração O Deus estava a ser em festa, o gerador de espalhão Havia bala no ar, chora e vai a nossa lá E no terreiro, no seu lugar, definiu meu coração E no terreiro, no seu lugar, definiu meu coração